Agora joga com a voz e com as mãos. Era quase como vê-lo em campo sem a bola. Ficou nervoso como nos velhos tempos, socou a cobertura do banco, reclamou do juiz, dos jogadores e também falou baixinho, ao pé de ouvido nas orientações. Diante dele, um time que jogou com a vontade esperada, mas sem muita inspiração no primeiro tempo e com a histórica dificuldade de enfrentar os noruegueses. A melhor chance da seleção? Uma bela cabeçada de Fred. Aí vem o segundo tempo e logo no início, Pedersen faz a bola viajar sem escalas no cruzamento. O que aconteceu? Explica Gomes. Esperei uma definição da bola, mas foi uma raspadinha ali mínima que a bola acabou tocando no chão e entrando. Em vez de se abater, a seleção reage. Chega perto do gol e chega, enfim, ao gol. Com o presente de Fred a Daniel Carvalho, um a um. Eu sou um jogador que nunca tive dificuldade em estreia, sempre tive personalidade para encarar meus desafios. Terminava assim o longo dia de estreia do novo técnico da seleção. E foram poucas horas de sono porque Dunga tinha que anunciar a relação de convocados para os jogos dos dias 3 e 5 contra a Argentina e o País de Gales. Apenas três jogadores que vieram a Oslo não estão na nova lista. Jônatas, Moraes e Wagner. Foram chamados Kaká, Ronaldinho Gaúcho e a revelação destaque do Internacional, Rafael Sobbs. Será que isso demonstra que o grupo que ele trouxe à Noruega foi aprovado? Os jogadores vão ter que continuar tendo essa aplicação, tem que conversar mais, falar mais em campo. Foi um bom jogo, mas já temos que pensar no próximo, a seleção brasileira, não tem tempo para ficar comemorando muito. A gente já começou a trabalhar, já eu e o Jorginho, a comissão técnica, para o próximo jogo contra a Argentina.